E o América Legal tem o prazer de conversar com esse grande artista brasileiro, o Murilo Rosa. Murilo, como vai? Boa noite. Tudo bom, boa noite. Prazer estar aqui em Nova York também falando com vocês. Exibindo esse filme delicioso, que é a Orquestra dos Meninos. Filme direção do Paulo Thiago. História do Mozart Vieira, uma história verídica. Um filme que nós fizemos aí com muito carinho. A Priscila está aqui também, então é uma honra estar aqui. Murilo, o que você está achando da presença desse público brasileiro em massa, prestigiando a cultura brasileira aqui nos Estados Unidos? Eu fico muito feliz. É o quarto festival internacional que eu participo com esse filme. Eu fui para Paris com o filme, para outros dois em Los Angeles e agora aqui em Nova York. Eu sou apaixonado por Nova York, eu passei três meses no ano passado aqui. E é um charme, né? Estar aqui no cinema do Deniro, não é isso? Do Rob Deniro. Eu passava aqui de bicicleta ano passado e pensava, poxa, um dia a gente podia trazer algum filme para cá. E estamos aqui, sei lá, aconteceu de repente, estamos participando do festival que está super bem organizado. E é muito bom, eu acho que Nova York tem um charme especial, né? Nova York é sinônimo de cinema, né? E agora tomara que seja também sinônimo de cinema brasileiro. É isso aí, o sucesso brasileiro já está garantido. O filme brasileiro já é a presença no verão novaiorquino e obrigado pela sua presença aqui, Murilo. Tá bom, obrigado, um abração para todo mundo. Quem não assistiu o filme pode pegar na locadora, já tem na locadora. E vamos nessa, a gente se encontra por aí. Abraço.